Olá amiguinhos, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, essa coisa de comunista, globalista, que quer destruir a civilização ocidental. A avaliação do governo Bolsonaro internacionalmente é péssima, e nacionalmente também, o que atrapalha e muito os nossos investimentos, porém, nós vamos utilizar a gestão do Bolsonaro como um gancho para falar de um tema maior, que é justamente o interesse de liberais e conservadores no meio ambiente. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe o joinha e é isso aí. Sustentabilidade tem forte peso para 50% dos fundos estrangeiros, isso aqui é notícia do Cidadão, e que teve como base um levantamento feito pelo Itaú BBA, com 58 gestoras de investimentos, o que mostra a importância, principalmente para a retomada econômica pós pandemia do coronavírus, de nós termos uma boa imagem para receber investimentos desses fundos. Além disso, temos outra notícia do Cidadão, que é a seguinte, o passivo ambiental de empresas se torna fator de risco e afasta investidor. E tem pontos interessantes dessa notícia aqui, que é o primeiro ponto que gostaria de ressaltar, que é o seguinte, assim como nos últimos anos, os escândalos de corrupção fizeram com que os fundos de investimento internacionais exigissem das empresas em que eles investiriam medidas de controle interno, a corrupção, medidas de compliance. Assim como durante os últimos anos a gente teve um movimento muito forte para que as empresas tivessem um controle interno, auditorias internas e externas, tivessem um controle para evitar o máximo escândalo de corrupção, o mesmo movimento tende a acontecer nos próximos anos e já está acontecendo para forçar que as empresas tenham programas de gestão ambiental, tenham programas de prevenção, de precaução e de preservação e de compensação ambiental. Esse é um movimento que já tem sido montado no mercado e é interessante a gente saber disso, justamente porque a tendência do futuro serve para embasar os investimentos do presente, principalmente investimentos em termos de arcabouço legal, legislativo, aliás, eu sou relator da lei geral de licençamento ambiental, que nós não temos, desde 1988 até hoje, nós estamos numa insegurança jurídica tremenda, porque leis de licençamento ambiental são regulamentadas por normas infralegais, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e por legislações dos entes federativos subnacionais, então leis estaduais e leis municipais, que muitas vezes entram em conflito entre si, acabam numa tensão judicial que prejudica tanto o meio ambiente como o empreendedor que tem sua obra embargada. Mas isso tem farto material no canal sobre licençamento ambiental, principalmente no ano passado, para você que quiser ver, e nos próximos meses o licençamento deve ser votado, novos materiais devem ser feitos, inclusive uma live para tirar dúvidas de vocês sobre o relatório do licençamento, mas isso fica um pouco mais para frente. Um dado interessante da matéria é o seguinte, né? Há dois meses, Norges Bank, que é o fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, com um trilhão de dólares em ativos, um trilhão de dólares em ativos, um trilhão de dólares em ativos, só para ficar bastante claro, decidiu excluir a Vale e a Eletrobras da sua carteira de investimentos em razão da percepção do risco que essas companhias contribuíam para danos ambientais, né? A Vale também perdeu investimentos do Church of England, que também se desfez das suas ações da empresa, o Colpers, que é um fundo de pensão californiano com 402 bilhões de dólares no seu portfólio, também tirou os seus investimentos, a Braskem aqui do Brasil também tem problemas ambientais ali no Alagoas que tem feito a empresa perder seus investimentos, enfim, mesmo com muita liquidez no mercado global, ou seja, muita gente com dinheiro disponível e com juros baixos, o que significa juros baixos? Juros baixos significa que você não consegue ter ganho significativo com risco baixo, né? O juros é basicamente o preço que o governo paga para tomar o seu dinheiro emprestado, né? Então, se os juros estão altos, vale a pena você emprestar dinheiro para os governos que você vai ter um retorno garantido e vai ser um bom retorno. Como os juros no mundo inteiro estão baixos, em alguns países até juros negativos, né? Ou seja, você na prática paga para deixar o seu dinheiro parado, paga para guardar o dinheiro nos bancos em vez de ser remunerado por isso, tem muito dinheiro no mercado, tem muito dinheiro disponível para investimentos. Porém, mesmo com esse dinheiro disponível, o que o histórico de atuação dos fundos de investimento tem mostrado é que sem preocupação com gestão ambiental, esses investimentos não vão chegar. E justamente essa política desastrosa, tanto de comunicação como de meio ambiente, que a gente vai mostrar daqui a pouco, do governo Bolsonaro, prejudicam a nossa retomada, principalmente nessa questão de investimentos externos, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento de saneamento básico, a gente aprovou o saneamento básico agora, mas sem a possibilidade de ter investimentos externos, não adianta ter aprovação, sem uma boa imagem para receber esses investimentos, e também investimentos de infraestrutura, que são fundamentais para a geração de emprego e renda a curto e médio prazo. E aqui a matéria finaliza com os seguintes parágrafos, que também são bem interessantes. Com a retomada do mercado de capitais, que prevê mais de 40 operações de ofertas iniciais de ações na Bolsa no segundo semestre, a agenda sustentável das companhias que vão ao mercado cada vez importa mais, diz Alessandro Zema, presidente do banco Morgan Stanley, um dos maiores bancos do mundo, no Brasil. Esse mês, a empresa de gestão de resíduos Ambipar conseguiu levantar mais de 1 bilhão de reais ao abrir o seu capital na B3. Foi o primeiro IPO recente beneficiado pela agenda de meio ambiente. Ou seja, aliás, para quem não sabe o que é IPO, fiz um vídeo sobre Bolsa e Felipe Neto, só voltar um pouquinho, que mostra também que a abertura, que o mercado de capitais, de investimentos, está diretamente ligado nessa questão do meio ambiente. Por isso é tão fundamental não só a gente ter uma boa gestão ambiental, como comunicar essa gestão ambiental, principalmente em relação à nossa matriz energética. Muito bem. Agora, saindo da questão específica e falando num âmbito um pouco mais geral. Nos últimos anos, a esquerda sequestrou a agenda ambiental, como se fosse sua, e muito com a ajuda de uma direita ignorante, que não é nem liberal nem conservadora, de Jair Bolsonaro e de pensadores e de influenciadores satélites. E por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro sempre tratou a pauta ambiental, a agenda ambiental, como coisa de comunista. Pensou em fazer a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, coisa que, assim, em raríssimos países a gente vê isso acontecendo. Nenhum país desenvolvido, a gente vê isso acontecendo, e mesmo o próprio agronegócio brasileiro foi contra, por entender as consequências, tanto de imagem como de gestão, de você ter essa fusão. Mas essa mentalidade mesquinha, pequena do Bolsonaro, de sempre jogar a agenda ambiental como uma agenda inimiga, de quem estava querendo sabotar o país, de quem estava contra o desenvolvimento, jogou quem tinha preocupação com o meio ambiente, mas não era de esquerda, para a esquerda. Porque a partir do momento que você tem o Presidente da República, de direita, falando que todo mundo que se importa que o meio ambiente é inimigo, é de esquerda, é comunista, o cara que se importa com o meio ambiente vai falar, beleza, eu sou de esquerda, eu não estou aqui me preocupando com o meio ambiente, estou contra esse Presidente, estou contra políticas de direita que querem destruir o meio ambiente. Então, essa agenda, né, que foi sequestrada pela esquerda, foi muito catalisada também no espectro político da esquerda, pelo Bolsonaro, que sempre jogou esse pessoal para o lado de lá. E você tem um erro fundamental da esquerda, que só utiliza o meio ambiente como discurso político, porém não se preocupa realmente com o meio ambiente, que é o seguinte, transformar o debate ambiental num debate pragmático, um debate de políticas públicas, num debate que interessa a toda a humanidade, num debate meramente populista, ideológico, no sentido raso, em dizer que é mais uma batalha, né, levar a luta de classes para o meio ambiente, né, é mais uma luta de classes, é mais uma relação de opressor e oprimido, em que o sistema capitalista quer destruir o meio ambiente, e que populações ribeirinhas e povos indígenas querem fazer, né, essas figuras que remetem ao bom selvagem russoniano, né, essas figuras que não foram contaminadas pela civilização ocidental, pelo cristianismo, pelo liberalismo, pelo capitalismo, pelas revoluções burguesas, né, esse pessoal realmente quer proteger o meio ambiente, enquanto os capitalistas malvadões querem destruir e utilizar e esgotar o planeta, né. É uma visão mentirosa, populista, demagógica, porém, que cola bastante e que tem bastante espaço na imprensa mundial, na imprensa brasileira, na opinião pública, no debate público do mundo todo, quando, na verdade, a realidade é justamente o contrário, né, quanto mais riqueza, quanto mais desenvolvido e quanto forem os meios de produção, menos você precisa utilizar recursos naturais para produzir mais, né, ou seja, os indígenas, os ribeirinhos com meios de produção menos desenvolvidos, eles precisam utilizar mais recursos naturais, eles precisam destruir mais o meio ambiente para sua subsistência, que é uma razão legítima, porém, para produzir pouco, porque os meios de produção que eles têm à disposição não são desenvolvidos o suficiente, né, então, justamente, quanto mais se desenvolve a tecnologia, quanto mais se desenvolve, aliás, a agricultura é um dos maiores exemplos disso, né, por que que Maltos, que dizia que a população mundial ia morrer de fome, estava errado, né, porque ele fazia o cálculo de que, olha, a população mundial cresce em progressão geométrica, né, então, cresce exponencialmente, então, vai lá, vai um cara que tem 10 filhos, outro cara que tem 10 filhos, outro cara que tem 10 filhos, outro cara que tem 10 filhos, vai explodir a população mundial, já a produção de alimento, como para produzir mais alimento, precisa de mais terra, ela só cresce em PA, né, progressão aritmética, né, e isso vai chegar um momento que vai acabar a terra do mundo, não vou ter mais onde plantar, a população vai morrer de fome, por que que ele está errado? Porque ele não previu que você teria uma revolução de produtividade, em que com menos campo você produziria mais comida, né, Então, a agricultura é um dos maiores, o agronegócio é um dos maiores símbolos de como o aumento de produtividade ajuda na preservação do meio ambiente, inclusive, recentemente, nossa ministra Tereza Cristina, da agricultura, afirmou algo que é extremamente verdadeiro, o agronegócio brasileiro não precisa derrubar uma árvore para aumentar a sua produção, para expandir os seus negócios, né, o que precisa é de logística, o que precisa é de segurança jurídica, de várias outras coisas que não envolvem derrubar uma árvore sequer, e a gente vai entrar nisso e desenvolver essa ideia ao longo do vídeo. Muito bem, o grande problema, né, da gente aderir a uma visão, por exemplo, como a do Trump, ah, não, vamos sair daqui e vamos citar especificamente o protocolo de Kyoto, né, o protocolo de Kyoto é, basicamente, um protocolo que visa, no longo prazo, zerar, né, as emissões de carbono de vários países, e para isso criar um mercado, um dos instrumentos desse protocolo, é criar um mercado de créditos e de débitos de carbono. Para o Trump, vale a pena, né, e isso vale a pena, entre aspas, né, dada a preocupação dos fundos internacionais com o meio ambiente, é questionável esse vale a pena, mas, a princípio, vale a pena para o Trump sair desse protocolo de Kyoto e tal, porque, realmente, os Estados Unidos são um país muito poluidor, e, sendo muito poluidor, ele tem mais a pagar em termos de créditos de carbono do que a vender, né, praticamente nada para vender. O que é o completamente contrário para o Brasil, né, o Brasil tem uma matriz energética renovável, limpa, em regra, e, portanto, em relação a outros países subdesenvolvidos, ou, principalmente, a países desenvolvidos, tem muito a ganhar com a venda desses créditos de carbono. É uma vantagem estratégica do Brasil ter uma natureza que contribui para fontes renováveis e limpas de energia, como é o caso de energia gerada através da água, né, do movimento da água, que é a nossa matriz hidrelétrica. Então, para justamente mostrar essa matriz hidrelétrica, a matriz energética para vocês, vou pedir para o editor colocar o gráfico aí no vídeo. Nós temos da nossa matriz energética, né, 36% é petróleo, 13% é gás, 1% é nuclear, 12% é hidráulica, 17% derivados de cana, lenha e carvão vegetal, 8%, outras não renováveis, 1%, lixívia e outras renováveis, 6%, carvão, 6%. Então, nós temos aí, comparação das energias renováveis do Brasil com o mundo. O Brasil tem 57% de energia renovável e 43% de energia não renovável. Em contraposição, o mundo tem uma matriz energética 86% não renovável e 14% renovável. Ou seja, em comparação com o mundo, o Brasil está muito avançado na sua matriz energética. Mais do que isso, né, vamos abrir e dissecar a matriz energética americana. 37% é petróleo, 29% é gás, 14% é carvão, 9% é nuclear e só 11% é matriz energética renovável. E tem outro gráfico ainda mais interessante, que é quando a gente analisa a responsabilidade de cada país na emissão global de carbono, né, e aí a gente observa que a China, por exemplo, China é o país mais poluidor, tem aí 28%, Estados Unidos 14%, Índia 7%, Rússia 5%, Japão 3%, Alemanha 2%, Coreia do Sul 2%, Irã 2%, Canadá 2%, E o Brasil com 1%, né, ou seja, em comparação com outros países, o Brasil emite pouco carbono, né. Então, mais uma vez, reforçando o ponto que, dado o tamanho do Brasil e a sua economia, né, que é uma das maiores economias do mundo, ter apenas 1% de participação na emissão de carbono global, é uma vantagem, tanto em termos de participar, de ser protagonista, que o Brasil sempre foi protagonista dos debates ambientais, como no mercado global, pautado por preocupações ambientais, o Brasil também tem esse ponto, independentemente da gestão do Bolsonaro e do meio ambiente, é um ativo que o Brasil tem, é uma vantagem comparativa que o Brasil tem, essa energia limpa, essa produção limpa, essa produtividade limpa, que ainda está muito inexplorada. A gente pode explorar muito ainda, principalmente isso, eu falo com relativa propriedade, em razão dos estudos de mais de um ano que eu tenho feito, para elaborar a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, a gente tem ainda muito potencial não explorado de transmissão, de distribuição e de geração de energia limpa e renovável. Muito bem, né, voltando então aos acordos internacionais, o Acordo de Paris tem justamente essa previsão dessa criação do mercado de carbono e para o Brasil é um bom negócio, como vocês viram, a gente emite pouco carbono em relação a outros países e tem uma matriz energética extremamente renovável, né. Mas é claro que um aumento no desmatamento prejudica e muito, né, essa questão das nossas emissões de carbono, não só a nossa imagem internacionalmente, como eu li as notícias no início do vídeo, isso é péssimo para a nossa imagem, péssimo para os nossos investimentos e também é péssimo para os acordos, como o Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Agora vocês vão dar uma olhada na prática, né, como é que está o desmatamento no Brasil, quais são as consequências da gestão do governo Bolsonaro nesse desmatamento. Vou pedir para o editor colocar o gráfico na tela enquanto eu comento, né. Então, nós temos no ano de 2019, né, logo que o Bolsonaro assume, o maior número de focos de queimada desde 2011, né, ou seja, praticamente oito anos que a gente vinha com uma diminuição ali ou uma variação razoável nos focos de queimada. E aí você tem um aumento significativo em 2019, que é quando o Bolsonaro passou a exonerar diversos servidores de órgãos de fiscalização e controle, como o IBAMA, por exemplo, policiais ambientais, e teve essa política de meio ambiente extremamente negligente, né. E tem discurso falando para garimpeiro ilegal continuar garimpando ilegalmente, para madeireiro ilegal, que é o seu único meio de vida, então tem que continuar desmatando ilegalmente. Em vez de ele trabalhar numa maneira de regularizar essas pessoas, fazer com que essas pessoas trabalhem de maneira sustentável, não. Em vez de ele combater a burocracia, que é o maior inimigo, para o meio de vida dessas pessoas que precisam sobreviver garimpando ou desmatando ilegalmente, isso eu estou falando dos pobres, né. Porque você realmente tem uma máfia, né, de madeiras e de garimpo, que não tem nada a ver com pessoas pobres que precisam fazer isso para sobreviver. Tem a ver com gente oportunista, mesmo que vai de sacanagem, para obter uma vantagem sobre quem faz esses negócios ilegalmente com as amarras legais. Mas, em vez do Bolsonaro combater o problema, não. Ele diz, olha, esse problema não é um problema. Continua aí desmatando, continua aí garimpando, que a gente não vai pensar numa maneira sustentável ou não burocrática para vocês levarem em frente o meio de vida de vocês. Um outro ponto importante ressaltar é que as gestões petistas têm muito pouco a falar, principalmente o governo Lula, têm muito pouco a falar sobre focos de queimada e sobre preservação ambiental. Lula foi muito bom em comunicar para o mundo que o Brasil tem uma matriz energética limpa, que o Brasil preserva a maior parte das suas florestas. Porém, em termos de gestão prática de focos de queimada, a gestão Lula-Marina Silva foi uma gestão pior do que a gestão do governo Bolsonaro. Isso é importante também trazer com clareza no debate público. Apesar do retrocesso inegável das políticas ambientais do governo Bolsonaro nos últimos anos, o governo Lula não foi exemplo de gestão ambiental, não foi exemplo de desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, foi a época em que a gente tinha mais desmatamento, a época em que a gente tinha mais queimada. E nós vamos falar de desmatamento logo em seguida, em que eu peço para o editor colocar mais uma vez o gráfico na tela. No caso do desmatamento, a gente tem um retrocesso também, não um retrocesso tão grande como em termos de focos de queimada, mas nós temos, inegavelmente, um aumento do desmatamento em 2019 comparado com anos anteriores. Então você vê que mais ou menos ali desde 2009 também a gente não tinha um desmatamento tão alto. Levando em consideração também que a época do governo Lula você teve os maiores, não é índice, porque é desmatamento total, a gente está falando de números absolutos, mas a gente teve o maior desmatamento na Amazônia em milhares de quilômetros quadrados. Mais de 25 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia na época do governo Lula, contra um pouco mais de 10 mil no governo Bolsonaro, que é um aumento e é um retrocesso ambiental gigantesco. Porém, ainda assim, é importante ressaltar que o governo Lula foi um bom exemplo na comunicação internacional para passar uma imagem de que o Brasil é sim um país que preserva e é sim um país com uma matriz energética renovável, porém não foi exemplo de gestão, de prática, de resultado. Muito bem, então as conclusões sobre a gestão do governo Bolsonaro. A gente perde dinheiro, perde emprego e perde renda na pior crise da história do país, agora com a pandemia do coronavírus, que é uma oportunidade de captar recursos no mercado de carbono. A gente perde o discurso diplomático brasileiro. O Brasil sempre foi protagonista nas discussões ambientais, nas discussões diplomáticas, muito por causa da moral de ter uma floresta preservada, floresta nativa preservada, de ter uma matriz energética limpa, que isso sempre foi muito bem explorado pelos governos Lula e Dilma, e isso não tem como a gente negar. Agora, que o governo Bolsonaro teve uma destruição da comunicação do Brasil para o mundo, você tem uma perda de oportunidade de liderar o bloco dos BRICS nas negociações com os países desenvolvidos, justamente nesse âmbito da desvantagem diplomática. você perde a oportunidade de negociar desenvolvimento conjunto de tecnologias limpas ou mesmo a transferência de novas tecnologias com os países desenvolvidos, uma coisa que vinha sendo trabalhada pelo Itamaraty desde 2009 e a gente perde essa oportunidade com o governo Bolsonaro mais uma vez. Isso significa perda de produtividade, perda de emprego, perda de renda, perda de meio ambiente, perda de indústria, perda de desenvolvimento importante para o país. E a gente perde uma autoridade moral também nesse âmbito diplomático que nos permite um tratamento um pouco mais igualitário em relação a países desenvolvidos do que a gente tem hoje. Ou seja, é só prejuízo. Se preocupar com o meio ambiente não é coisa de comunista que quer destruir a economia do país, pelo contrário. É preocupação de capitalista, é preocupação de gente que tem bom senso, de gente que quer preservar o meio ambiente, que quer preservar as pessoas, que quer preservar os empregos, que quer gerar emprego e renda de uma maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista ambiental, de manter o desenvolvimento socioeconômico e o desenvolvimento humano aqui no planeta Terra. dimensões que ainda tem que tem que vem o ambiente